Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Virgem Esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Amém. Deus vos salve, Virgem Senhora do Mundo, Rainha dos Céus e das Virgens Virgem. Estrela da Manhã, Deus vos salve, cheia de graça divina, formosa e louçã. Daí pressa, Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade para a Mãe do Verbo com a qual o criou. Terra, Mar e Céus, e vos escolheu quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus a escolheu e já muito antes, em seu tabernáculo, morada lhe deu. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa imaculada Conceição, Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Que com o Pai, o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, virgem soberana Livrai-me do inimigo com o vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também Que é um só Deus, em pessoas três Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve, mesa para Deus ornada Coluna sagrada de grande firmeza Casa dedicada, Deus sempre eterno Sempre preservada, virgem do pecado Antes que nascida, fortes, virgem santa No ventre ditoso de Ana concebida Sois mãe criadora dos mortais viventes Sois dos santos porta, dos anjos senhora Sois forte esquadrão contra o inimigo Estrela de Jacó, refúgio do cristão A Virgem criou Deus no Espírito Santo E todas as suas obras com ela as ornou Ouvi, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Santa Maria, rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa santa e imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Meu filho o amor também E eu sou Deus Em pessoas três Agora e sempre E sempre Amém Deus vos salve Trono do Grão Salomão Arca do Concerto Velo de Gedeão Íris do Céu Clara Sarça da Visão Favo de Sansão Florescente Vara A qual escolheu para ser mãe sua E de vós nasceu o Filho de Deus Assim vos livrou da culpa original De nenhum pecado há em vós sinal Vós que habitais lá nas alturas E tendes vosso trono sobre as nuvens puras Ouve mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com o nosso valor Glória seja ao Pai E ao filho o amor também E é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve virgem Da trindade e templo Alegria dos anjos Da pureza e exemplo Que alegrais os tristes Com vossa clemência Horto de deleites Palma de paciência Sois da terra bendita E sacerdotal Sois da caridade Símbolo real Cidade do altíssimo Porto oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vós Senhora entre as criaturas Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhora em mim Os olhos de vossa Piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Vendero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também E é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Cidade De torres guarnecida De Davi Com armas Bem fortalecida De suma caridade Sempre abrasada Do dragão A força Foi por vós Prostrada Ó mulher tão forte Ó invicta Judite Que vós alentastes O sumo Davi Do Egito curador De Raquel nasceu Do mundo salvador Maria Noludeu Toda é formosa Minha companheira Nela não há mácula Da culpa primeira Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa Vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive Reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Já livrai-me do inimigo Com o nosso valor Glória Seja o Pai Ao Filho Amor Também E eu sou Deus Em pessoas Três Agora E sempre E sempre Amém Deus vos salve Relógio Que andando atrasado Serviu do sinal Ao verbo encarnado Para que o homem Suba Assuma as alturas Desce Deus do céu Para as criaturas Com os raios claros Do sol da justiça Resplandecem a virgem Dando ao sol Cobiça Sois lírio formoso Que cheiro Respira Entre os espinhos Da serpente A ira Vós A quebrantais Com vosso poder Os cegos Errados Vós Alumiais Fizestes nascer Sol Tão fecundo E como com nuvens Cobristes o mundo Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora Avelero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso Benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive reina Para sempre Amém Rogai a Deus Vós virgem Nos converta Que sua ira Se aparte de nós Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja o Pai Amém 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 Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem minha fé Deus o salve Virgem Mãe Imaculada Rainha de Clemência De estrelas coroada Vós acima dos anjos Sois purificada De Deus a mão direita Estáis de ouro ornada Por vós mãe de graça Mereçamos ver A Deus nas alturas Com todo prazer Poçois esperança Dos pobres errantes E segura o porto Aos navegantes Estrela do mar E saúde certa E porta que estás Para o céu aberta É óleo derramado Virgem Vosso nome E os servos vossos Vos hão sempre amado Ouvi mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desambarás Nem desprezás Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa santa imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive reina para sempre Amém Humildes oferecemos A voz virgem via Estas orações Pra quem Nossa guia Vá desvoz adiante E na agonia Vós nos animeis Ó doce Maria Amém Vamos rezar Oremos juntos E você em casa também pode concluir a sua oração conosco Suplicantes vos rogamos Senhor Deus Que concedais a vossos servos Logar perpétua a saúde do corpo e da alma E que pela intercessão gloriosa Da bem-aventurada sempre Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza E gozemos da eterna alegria Por Cristo nosso Senhor Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém